Bom, nesse padrão, a gente vai fazer quatro notas por tempo, né? E aqui a gente vai usar um tape com a mão direita. As notas que a gente vai utilizar com a mão direita serão notas que fazem parte também da escala pentatônica. Então vai ser, a gente vai fazer o tape martelando, sem paletar, pra ficar... A gente vai fazer o tape com a mão direita. A gente vai fazer o tape com a mão direita. A gente vai fazer o tape com a mão direita. A gente vai fazer o tape com a mão direita.